Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kami e esse é o vídeo de book haul de outubro. Então, nesse mês chegou muita coisa aqui pra mim. Eu troquei muito livro no Scooby, que eu adoro, vocês já sabem. E chegou algumas coisas de parceria aqui, eu vou mostrar primeiro pra vocês o que chegou de editoras. Então, chegou um livro de parceria com uma autora, que foi a Lully Trigo que me mandou, que é o Reino de Zalha, esse livro lindo, com essa capa linda, e vai contar a história de Zalha, que é uma princesa, acontece alguma coisa ali na vida dela, um acidente com o irmão dela, e ela vai ter que assumir o papel dele, e vai ter que comandar aquele reino, só que tem muita coisa ali que ela não sabe como fazer, e ela vai ter que aprender, e vai ter um triângulo amoroso. E sabem quem? Quem, 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 quem que tá nessa história? Um rapaz chamado Enzo. Ah, eu já amei essa parte, né gente? Então, eu tô louca pra ler. Esse aqui eu ainda não li. Um livro que chegou por aqui pela seguinte foi uma coisa absolutamente fantástica, do Hank Green, que é o irmão do John Green. Me falaram que a escrita dos dois é muito parecida, esse eu ainda não li também, e tô louca pra conhecer, veio até com um robozinho pra gente montar, então é uma história sobre robôs, e eu pretendo ler em breve. Enviou o Tiger Lily, que é a história do Peter Pan, mas focado na tigrinha, que é a Tiger Lily, esse aqui eu já fiz a leitura, se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha, deixem aqui. E pra mim não funcionou muito bem, porque eu acho que eu não gosto muito do Peter Pan, eu tenho um pouquinho de ranço com esse personagem, mas o livro em si é muito bom, é um pouco triste, assim, a história dela, o que que ela passa, e ele é narrado pela Sininho. Então, fica aí uma dica de leitura pra vocês que gostam desse universo de Peter Pan. A galera Record me enviou Arte Alma, e esse daqui eu já li, e eu amei a história do Levi. Ele é um crush já na minha vida, porque ele é um amor, e conta a história da Arya também. Um gosta de música, um gosta de arte, e acontecem algumas coisas na vida deles, estão tentando recuperar o tempo perdido, e é muito legal. Foi nota 5, 5 estrelas. Se vocês quiserem resenha também, também posso fazer, e eu adoro a escrita da Brittany. Mais um livro da galera Record, foi o Príncipe Cruel, esse eu ainda não li, é de fadas, seres féricos, e tem um príncipe que é cruel, mas eu acho que vai rolar ali um romance entre a protagonista e esse príncipe, então eu acho que vai ser muito legal, é o tipo de livro que eu adoro, que é fantasia, então tá na minha meta pra ler esse mês, e esse mês de novembro, né? E eu acho que vai ser fantástico, então, mais uma leitura. O último livro que a galera me enviou foi o 13 Segundos, da Bel Rodrigues, esse eu já li, já vai ter saído, eu acho, acredito que já vai ter saído resenha lá no Instagram, se vocês quiserem resenha aqui também, deixem aqui. Todos os livros que vocês quiserem resenha, vocês comentem bastante aqui embaixo, que eu posso gravar um vídeo resenha, especialmente falando bastante sobre o livro. Aqui não tem como eu falar muito sobre cada livro que eu já li, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, então, vocês comentem aí embaixo o que vocês querem resenha, tá? O da Bertrand Chegou Dando Um Tempo, que é da mesma autora de Melancia, eu não li esse livro, Melancia, que é a Marion Kays. E esse é um livrão. Parece-me que a história é o marido dela, pediu um tempo pra ela e ela resolveu viajar. E muita coisa vai acontecer, até um amor do passado, parece que vai aparecer aqui, e eu não sei mais nada dessa história, mas eu pretendo ler em breve, e eu venho contar depois para você. A outra também chegou outro livrinho aqui, que foi Um Pequeno Favor, e esse aqui eu já li e já contei no vídeo de leituras do mês, antes ou depois desse vídeo. Se já tiver ido ao ar, vai estar nos cards o vídeo de leituras do mês. E esse é um thriller psicológico. Essa capa fofa não é de romance, não tem nada a ver. E já tem o filme também, e é muito bom, e eu gostei muito dessa leitura. Pelo selo da Record mesmo, chegou A Beira da Loucura, que eu já contei também no meu vídeo de leituras do mês. Também é um thriller psicológico, e eu tô adorando ler esse gênero. E aqui ela fica à beira da loucura, porque ela não sabe o que é real, o que ela tá imaginando. E eu não vou contar mais também, porque eu quero que vocês leiam e descobram sozinhos o que tá acontecendo. Mais uma vez, se quiser resenha, deixa nos comentários. E o último que chegou aqui, chegou na caixinha da Vibe, que foi um dia em dezembro, esse eu não li ainda também. É a história de uma moça que vê o rapaz naqueles ônibus, que ficam em dois andares, e ela se apaixona por ele, mas nunca mais encontra ele, e não esquece ele. E aí, numa festa de Natal da melhor amiga dela, a amiga dela vai apresentar o namorado, e eis que o namorado é quem? Justamente o cara que ela tava apaixonada, amor à primeira vista. E ela não pode gostar dele. Mas o destino prega alguma peça neles. E eu acho que é aquele clichê gostosinho que a gente adora ler, principalmente em época de Natal, né? Então tem tudo a ver. Esse foi o último livro de parceria. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu troquei esse mês. Eu tô num surto de Christine Hannah, quero ter todos os livros dela, porque eu li o Rouchenol e as coisas que fazemos por amor, e eu amei os dois. Então eu acho que todos vão ser muito bons. Eu espero, né? Porque eu tô trocando todos sem nem saber a história. Então, vamos ver. Troquei quando você voltar. Não faço a mínima ideia da história, não li a sinopse. Então, não tem como contar para vocês como ele é. O Lago Místico. Também não sei nada, mas, né? Espero que seja bom. Troquei também esse aqui, que é um dos mais novos, acredito, As Cores da Vida. Essa capa é bem bonita. Hannah foi isso. Aí, tô trocando todos da Colin Hoover também, minhas autoras preferidas também. Então, troquei Sem Esperança, que é o último de Métrica, da trilogia do Métrica, que tem Métrica, Pausa e Essa Garota. Então, eu completei a trilogia. Troquei o Magônia, que é uma fantasia, que é um barco que fica voando. Eu não sei muito bem a história. Gente, eu troco, porque eu acho que é muito legal e, às vezes, eu não sei nada da história. Eu sou dessas. Troco pela capa, troco por comentários positivos. Então, me perdoem por não falar mais. Troquei também um livro de romance de época. Quase não leio, mas Escândalo de Cetim, porque eu quero fazer o quarteto deles. Eu tenho mais dois. Deixa eu olhar ali. Tenho mais um só, então eu preciso dos dois. Aquele da capa azul e o da capa vermelha. É, preciso trocar os quatro. E só vou começar a ler quando eu tiver os quatro. Troquei também esse do Once Upon a Time, porque eu adoro a série. Eu, com certeza, não vou ler. Então, por que você trocou o Cami se você não vai ler? Porque eu queria deixar os meus pops enfeitando junto. Então, eu troquei. Um que eu queria faz muito tempo, que é uma HQ, que é o Nimona. Eu já até li. E eu amei. Ai, eu adorei essa história. Todo mundo falava que Nimona é muito bom, muito bom. Eu disse, mas será que é tão bom assim? Realmente, é muito bom mesmo, gente. Ela é uma metamorfa. Ela é muito engraçada. E todo mundo sabe a história. Eu acho, né? Se vocês não souberem, eu posso contar pra vocês numa resenha. Então, mais uma vez, não preciso falar nada, né? Então, o último livro desse vídeo, que eu também já fiz a leitura, e que foi um dos favoritos do mês, já vai ser, né? Porque eu li em novembro. Foi Eu Perdi o Rumo, da Gale Forma. Não tava dando nada pra esse livro. É um lançamento de outubro. Eu troquei porque era um lançamento. Eu quase não tenho livros da Arqueira. Eu pensei, vou trocar, né? Não sei por que alguém tá trocando um lançamento já. Será que não gostou? Mas eu vi o lançamento, então, opa, vou trocar. Não tava nem nos meus desejados, porque eu nem conhecia. Não sabia nada dessa história, mas resolvi trocar. E me surpreendi muito positivamente com esse livro. Eu amei a história desse livro. E eu vou, com certeza, gravar uma resenha pra vocês aqui, mesmo não tendo comentários. Porque eu me surpreendi, e eu amei, amei, amei a história de três jovens aqui, cada um com seus problemas. Eu nem vou me estender demais aqui, falando pra vocês, porque vou gravar uma resenha. Então, ótimo, ótimo, ótima essa troca que eu fiz. Muito positiva. Acho que falei demais, né? E vai cair a minha pilha aqui de livros. Mas, então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que eu falei demais. Acho que eu falei muito rápido. Mas eu não queria que ficasse um vídeo muito extenso. Então, comentem aqui se vocês gostaram, qual vocês querem ler, quais vocês querem resenha. Comentem o que vocês quiserem. Vamos conversar. Não esqueçam de deixar um joinha se vocês gostaram do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir lá no Instagram. Tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Ativem as notificações também pra não perder nenhum vídeo. E um grande beijo. E até a próxima. Tchau!